Obrigada. 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 Obrigada, gente. Estou aqui para falar de audiência. Acho que é um pouco diferente do que talvez a maior parte que vocês estejam vendo hoje. Eu, inclusive, acho que é uma outra forma de olhar para dados de navegação, olhar para dados de quem consome o nosso conteúdo do que outras coisas. Mas eu acho que eles também têm um grande valor para entender não só a utilização de audiência pensando em trazer mais gráficos e tudo mais, mas também tem toda uma parte de dados de SEO que a gente consegue entender o que as pessoas pensam por aí na internet, estão procurando no Google, falam ao Google e não falam a mais ninguém, que é a melhor parte. E aí, primeiro, eu queria conseguir mudar a tela. Essa sou eu. Obviamente vocês estão me vendo, mas os meus contatos estarão aí. E para dizer para vocês, porque tem algo a dizer, eu acho, para justificar como eu estou falando na minha cabeça. Eu sou o peão de audiência no Estadão, que nada mais é que poderia ser outro nome, esses cargos em inglês assim, mas eu já trabalhei com audiência na CNL também e na qualquer lugar, assim, um era BI, outra audiência, outro era, sei lá, editor de audiência, mas eu sou jornalista e eu comecei trabalhando com SEO e isso nesse mundo de audiência e eu gosto de fazer isso e gosto de fazer isso nos jornalismos. Então acho que tem, sei que às vezes a gente, enquanto jornalista, olha essas coisas e acha que eu acho que é muito marketing. É tipo, ah, não é uma coisa que não desrespeita a mim e tem muitos jornalistas que quer se preocupar com a produção do conteúdo e não quer se preocupar com o resto, com a distribuição, entender o usuário, entender o leitor. E muita gente vê SEO mesmo que não passa atrás, assim, tipo, ah, eu tenho que fazer o que as pessoas querem, do jeito que elas querem e eu quero fazer o que eu acho que é importante e o usuário que aceite, assim. E eu sou bem contrária a essa visão de um advogado sem bates e redações por aí. Acho que entender a audiência, tanto a audiência, seja que tem um site, um projeto, quanto olhar com a audiência dos outros, de repente, ou olhar com as pessoas que estão procurando na internet e aí também entender o que as pessoas não sabem, o que as pessoas precisam. É só a gente olhar com os candidatos de eleição, assim, que é um clássico de todo mundo ficar muito bloquecido tentando fazer coisas muito complexas e a massa das pessoas tá procurando o número do candidato a presidente. As pessoas não sabem qual o número do candidato a presidente no último eleição. Então, acho que muitas dessas coisas a gente descobre olhando pra dados de audiência, pra dados de SEO. E é interessante que a gente saiba um pouco da nossa bolha, assim, e de fato, saber o que as pessoas querem. E aí, hoje, assim, a gente não tem muito tempo, né? Acho que é um mundo bastante complexo, assim, eu não vou entrar muito nas questões de SEO, de fato, né? De otimização de conteúdo, a gente vai olhar mais pra dados de audiência de SEO. Mas eu quero falar um pouco o porquê disso, né? Como a gente usa esses dados. E aí, eu separei mais ou menos duas lógicas, que é como a gente olha pra audiência interna, o que que é? Se eu tenho um site, eu tenho um projeto, eu tenho um período de alguma coisa nesse sentido. Como eu olho pra essa audiência interna, como o leitor quer, e como eu olho pra audiência que tá por aí. Pra audiência que tá no Google, que tá fazendo coisas e, ou que tá olhando os concorrentes meus, ou que tá olhando os sites que eu quero saber o que que as pessoas veem nele. E aí, aqui, eu coloquei todos os links das ferramentas e tal, que eu vou mostrar, tem o PDF da apresentação também, caso vocês queiram acessar e tal, é mais fácil do que vocês olharem, enfim, depois ficar procurando as ferramentas e tendo que anotar tudo. Então, quem quiser estar aqui, e vai estar sempre aqui na base do slide o link também, pra todo mundo poder olhar ao longo. É basicamente todos os links de ferramentas e tudo mais. E aí, eu só queria colocar todo mundo no mesmo local, assim, caso alguém não tenha familiaridade com o SEO, e a gente não é fácil desistir pela reconheção do que que é. Mas, SEO, Search Engine Optimization, é basicamente um conjunto de práticas pra posicionar conteúdos melhores nos pescadores. que a gente fala, em geral, no Google, tá? Muitas vezes eu vou usar Google aqui como sinônimo dos buscadores, porque o pessoal fala do Google e é bastante miserável. E de outras coisas também, da Google, que desaparecem, mas é muito pequeno. Então, em geral, a gente fala de Google mesmo. Mas, eu acho que o SEO não é só a gente escrever lá, com aquelas palavras minhas chaves, e aquela coisa de ficar repetindo palavras chaves no texto, que é uma coisa antiga e que não faz nenhum sentido. Acho que o Google já é bem mais inteligente que isso, a gente não precisa ficar repetindo palavras chaves. Mas, tem uma parte da SEO que é muito importante, e que é mais importante que qualquer assessor técnico, ou assim, assessor técnico que existe, né, que são relevantes. Mas, mais do que eles, SEO também é acertar o que a audiência tem, acertar o que a audiência quer, e não é escrever para o Google, não é produzir conteúdo para o Google, é produzir conteúdo para a audiência. Se para a audiência faz sentido, para o Google faça, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de repetir sempre que eu falo de SEO, assim, porque as pessoas veem SEO como escrever para os buscadores. E, na verdade, o buscador, ele só responde a outras pessoas que estão procurando, assim. Então, é escrever para as pessoas, é produzir para as pessoas. E aí, acho que tem uma coisa interessante da audiência de SEO, e por isso a gente vai focar nesses dados. Diferente da audiência de redes ou de outras origens, assim, em rede social eu provoco aquele leitor, né, eu publico alguma coisa ali e eu espero que ele clique, porque eu criei algum tipo de atenção. A audiência, via Google, ela já sabe o que ela quer. Ela está lá pesquisando alguma coisa e ela vai ficar em quem entregar. Então, ela tem um fluxo diferente, assim. Não, eu não estou provocando essa audiência. Essa audiência está me dizendo o que ela quer e eu preciso entregar o que ela quer. Se eu estiver entregando o que ela quer, tem um problema que a gente crie essa relação e ela venha consumir o que eu tenho para mostrar. E aí, acho que um exemplo grande disso, eu achei isso por acaso, eu estava cuidando do... Deixa eu conectar no cabo aqui. Posso tirar daqui? O que é? É o cabo de rede. Pode. Vou conectar no wi-fi, se for melhor. Não, não sei. Não? Eu conecto no wi-fi. É tranquilo, já estava conectado antes, será? Já estava? Ah, então tá. É só conectar aqui. Gente, tem água aí? Gente, sente. Acho que agora está tudo bem. Sim. É... Essa ferramenta, depois a gente vai acessar mais um pouco nela, se chama SEMrush. É uma ferramenta bem padrão de SEO, assim. Ela tem um monte de coisas que eu conheço que eu mesma não uso. Tipo, tem muitas coisas. Ela é quase... A maior parte das ferramentas que eu vou mostrar aqui, elas tendem a ser a espada de reações gratuitas, assim. É muito difícil ter ferramenta gratuita de SEO fora do Google Trends. Então, a maior parte dessa é que você consegue ver uma parte aberta, consegue fazer algumas pesquisas por dia, assim. Se alguém quiser, em algum momento, investir nisso, eu sempre digo para investir no SEMrush, que é a ferramenta mais completa. E ele tem uma parte, que é esse keyword magic tool, que basicamente ele faz o que a maior parte dessas ferramentas de keywords fazem, que é quase simular o autocompletar do Google, assim. Eles geram várias buscas ao longo do dia, tipo, bilhões de buscas ao longo do dia. E eles veem quais são as buscas relacionadas, né? Então, e que volume tem essas pesquisas. E aí, ele traz, entre outras várias informações, o volume médio de pesquisas por mês para aqueles assuntos. Não funciona também quando o Google Trends para coisas quentes, quando a gente está falando, tipo, ah, eu quero ver na última hora o que está crescendo, mas para coisas mais frias ele funciona muito bem, porque ele pega a média mensal dos últimos 12 meses. E aí um dia eu estava fazendo uma pesquisa de pauta sobre alguma coisa de tecnologia, acho que era lançamento de 5G, para procurar essas tendências, o que as pessoas queriam saber. E aí eu pesquisei o Wi-Fi. E eu descobri que a coisa mais pesquisada para o Wi-Fi, a pergunta mais pesquisada é como descobrir a senha do Wi-Fi. E aí tem, vai para o detalhamento, que é os grandes, as 6 mil pessoas por mês que pesquisam como descobrir a senha do Wi-Fi, 12 vizinhos, que eu acho maravilhoso. Porque essa situação é uma pesquisa muito específica do que eu encontro. E é muito boa, assim, então, na verdade, sua parte é SEO para me divertir, porque é, sei lá, eu descubro coisas muito boas sobre as pessoas. Mas, assim, isso é o tipo da coisa que eu não vou dizer para alguém na redação fazer uma pauta de como descobrir o Wi-Fi. Vizinho, realmente fica chato. Pelo contrário, a gente interpretou isso como, cara, tem 6 mil pessoas por mês querendo roubar o meu Wi-Fi. A gente interpretou como vamos colocar, fazer um evergreen sobre como proteger o seu Wi-Fi do vizinho que quer roubá-la. Tipo assim, é uma oportunidade, não deixa de ser. Às vezes a gente não está seguindo o SEO mais clássico, que seria responder essa pergunta, mas é uma forma de usar essa inteligência da urgência a nosso favor, ao favor do que a gente acha que é relevante, porque realmente não poderia estar dizendo como roubar o Wi-Fi do vizinho. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente encontra em ferramentas de keywords. E acho que, para mim, isso é um grande exemplo de que as pessoas pesquisam no Google coisas que elas não falam para ninguém. E é muito bom, porque assim, a gente descobre o que as pessoas realmente pensam. E isso eu via muito quando eu já trabalhei com alguns veículos na editora Abril, que tipo VIP, cosmopolita, que eram veículos que quase não tinham audiência de redes, porque as pessoas, tipo, e cliques nas redes, porque as pessoas não queriam mostrar que elas estavam curtindo uma dúvida de sexo, por exemplo. Elas não queriam mostrar. Mas elas precisavam no Google muito. E tipo, as perguntas eram muito, tipo... Ah, era um volume absurdo e cliques imensos, assim. Porque é uma audiência que realmente, assim... Não necessariamente é o que a audiência quer mostrar que quer, né? Não tem curtida, não tem RP, é simplesmente o que eu sou interessada em saber. E aí, por que a gente usa essas análises de audiência voltadas para SEO do que busca? Acho que, primeiro, são oportunidades de expandir o tráfego, realmente, quando você está olhando para a estratégia de audiência, para crescer a audiência no site, num projeto, num produto, qualquer coisa. Mas tem esse lado de achar interesses escondidos dos usuários. E isso, assim, mesmo quando eu não estou pensando... No fim das contas, eu estou sempre pensando em audiência porque, enfim, no meu trabalho. Eu acho que é muito mais fácil do que eu inventar perguntas na minha cabeça. Eu vou entrevistar um especialista sobre Covid. Cara, eu tenho dúvidas, sei lá. Eu estou cuidando da cobertura de Covid há dois anos, assim. As minhas perguntas e respostas já estão aí, sabe? Que perguntas as pessoas realmente têm, assim? Quando a gente for olhar uma coisa de vacina, eu fiz esse teste no Sunrush e no Google Trends. E eu não vou entrar em Google Trends porque eu sei tanto, porque eu sei que tem painel amanhã sobre Google Trends. Então, assim, ficou medo. Porque o Google Trends é um capítulo à parte, tem muitas coisas ali. Mas as pessoas estavam procurando, posso tomar cerveja depois da vacina da Pfizer? Tipo assim, umas coisas muito específicas, sabe? Tipo, não é beber, é tipo, beber cerveja com a vacina da Pfizer. É isso que a pessoa queria saber. Não era, tipo, como é feita a vacina. Uma coisa muito complexa ali que a gente estava explicando. E aí, eu acho que isso também não quer dizer que a gente deva fazer só pautas muito básicas, assim, respostas muito óbvias. Mas, às vezes, também é a forma de entregar para o usuário que não sabe o básico. Eu entrego aquele conteúdo que responde o básico e eu consigo fazer com que ele esteja pronto para ler coisas mais complexas depois, assim. Então, às vezes, eu estou dizendo básico, mas eu posso colocar um link ali, vestibular com o cara para ele ler outras coisas um pouco mais complexas sobre o assunto. É, e aí, acho que o outro lado é também saber o que leva a audiência a outros sites e olhar para além de mim e saber, cara, um, sei lá, o UOL, um site de nicho, o portal do Bitcoin, tem uma audiência enorme. Por que as pessoas estão caindo lá? E, às vezes, a gente descobre coisas muito estranhas, tipo, sei lá. O Metrópolis tem uma audiência altíssima. Ou seja, a gente vai ver um pico de audiência deles e a gente acha que vai ser, ah, foi um furo que eles deram aquele dia. Quando vê, na verdade, o horóscito, assim, as pessoas, sei lá. No Estadão, por exemplo, revelando esse segredo a todos, as coisas mais buscadas, as palavras mais usadas que trazem audiência para o Estadão são palavras de receita do paladário, tipo, brownie. A receita de brownie, tipo assim, sexta-feira de tarde, ela bomba a receita de brownie. Não tem furo que possa dar uma república que vá bater a receita de brownie. Então, assim, é isso. É importante a gente entender, também, e, às vezes, enfim. O grande receita de brownie. A gente agradece todos os dias por ela. E, sábado à tarde, se tu entra na Analitics, vai estar a receita da Caipirinha perfeita. É o outro que bomba no sábado, especificamente. Que é maravilhoso. Então, enfim, eu acho que olhar pra SEO também nos explica, às vezes, coisas que a gente, a referência, não sabe o que é. Esse caso da receita é um deles. Tipo, a gente sabe, se a gente não estivesse olhando pra isso, a gente não saberia que o paladário, por exemplo, é um produto tão importante pra empresa. Que pode ser, tipo, não seja o cor da empresa, mas, às vezes, é o que paga a conta. Traz o volume de audiência suficiente pra pagar a conta pra gente poder fazer a reportagem complexa e importante que a gente faz. É que, às vezes, não vai dar o mesmo retorno de audiência, mas tem uma relevância muito maior. Então, enfim, às vezes, é uma forma também da gente conseguir equilibrar as coisas. E aí, olhando pra minha audiência, primeiro, acho que tem muita métrica por aí. Muita métrica. Muitas coisas, muitas ferramentas. Todas essas que a gente vai passar um pouco, elas têm infinidade de métricas. Mas, por isso, exatamente, eu queria ressaltar as métricas que eu acho mais importantes quando a gente tá olhando, tipo, depara com o Analytics que tem um milhão de coisas ali. E isso vale pro Google Analytics, vale pra outras ferramentas de audiência, assim. O Google Analytics é o mais comum delas, mas ele tem seus problemas. Se a gente tá falando em redações maiores, também tem muita gente que usa chatbit, que usa essas coisas combinadas entre si, né? Enfim, cada ferramenta tem um detalhamento, uma forma de contar diferente. Eu acho isso importante. O que eu mais ouço em redações, pelo menos. Principalmente quando começa com, tipo, diretoria e tal. Que eles falam, ah, não. O Poder 360 divulgou que eles fizeram não sei quantos milhões de audiência no mês passado. E não é o que a gente viu aqui no, sei lá, com as coisas. Cara, são umas ferramentas com as coisas de uma forma diferente. A gente nunca vai conseguir fazer bater. A audiência do chatbit, a audiência do Analytics, a audiência do sei lá o quê. Sei lá, se alguém tem esse medo, apenas desistam. Não vai acontecer. Tipo, o importante é tu acompanhar a tendência, né? Tipo, conseguir entender, olhar a mesma ferramenta pra comparar eu comigo mesmo a tanto tempo atrás, assim. Mas, acho que as métricas mais importantes aqui, especialmente em GA, mas como eu disse, se repetem outras coisas, é o básico. São usuários, sessões e pg views. E como elas se diferem, eu sei que essa é uma confusão bem comum. Usuários que no GA 4, eu vou mostrar um pouco de Google Analytics, mas o GA tá passando por essa consideração que é relevante, tá saindo do Google Analytics Free ou 360, né? Até no Universal Analytics, pro Google Analytics 4. Que vai ficar válido oficialmente só ele a partir de julho do ano que vem. A partir de julho do ano que vem, o GA tradicional para de colocar dados. Ele é bem diferente, tá? Eu ainda não me adaptei. Eu odeio muito o GA 4. Eu e várias outras pessoas, assim, com quem eu conversei ainda não conseguiram migrar completamente pro GA 4. Então, assim, sugiro manter as duas coisas juntas até enquanto que seja possível. Mas tem algumas métricas diferentes, mas a lógica é a mesma, tá? E nesse caso, o usuário do Google Analytics, ele vira um usuário ativo do GA 4. O GA 4, ele não trabalha só com o site. Ele junta numa coisa só, se tem aplicativo e tal, com as plataformas. Então, ele é mais baseado nessa lógica de ter o olhar de jornada do usuário em todas as... Nas suas diferentes plataformas. Onde o Google Analytics tradicional, ele considera o usuário um dispositivo. Por, no máximo, 30 dias. Então, se eu apagar os cookies, obviamente, eu volto a ser um usuário novo. Mas o usuário, basicamente, é quantos dispositivos. Ou no GA 4, a gente consegue chegar um pouco mais próximo da pessoa, né? Enfim, dependendo do teu login, dependendo do que... Enfim, configurar. Mas eu consigo ver um usuário que veio ao meu site 3, 4 vezes no fim mês, ele continua sendo um usuário, né? Ele entrou naquele browser 4, 5 vezes. É um usuário por até 30 dias, depois ele renova. Então, as sessões são quantas visitas a gente recebeu. Então, um usuário pode ter 5 sessões. Eu visitei o Estadão hoje, de manhã, hoje à tarde, amanhã, no outro dia. Então, eu sou um usuário naquele mês, eu sou 5 sessões naquele mês. Os pedidos são a quantidade de páginas que ele viu. Então, assim, ele pode ter entrado... Ele pode ser um usuário, 5 sessões e 20 pedidos. Então, você não tem uma ordem de grandeza. Você tem que ter mais page view do que sessões e mais usuário do que sessões, né? Quer dizer, mais sessões do que usuário. Porque é uma ordem de grandeza. E as visualizações, eu acho que tem uma coisa importante do page view, que ela é muito comparável só com a gente mesmo. Quando a gente olha page view dos outros, por ferramentas tipo... Simular Web, que é uma ferramenta bem comum de fazer comparação de audiência. Ele faz, ele tem seu próprio cálculo. Mas, se alguém me disser, ah, no meu analytics eu fiz 200 mil page views, e eu fiz 100 mil e eu tô achando muito estranho. Cara, não acreditem no page view dos outros. Vai ser a mensagem. Tá? Porque assim, page view... Até hoje tem muitos sites que configura cada passada de foto numa galeria pra dar um page view. pra poder dizer que fez muito page view. Então, sei lá. Depende da forma como configura. Pode ter aquele carregamento automático da fome a cada x segundos. Tem gente que faz até de matéria. Eu acho muito ruim. Porque tu tá lá lendo, o próprio usuário tá lendo ali. Ele carrega, tem negócio novo, é horroroso. É porque o amigo quer contar page view e mandar publicidade de novo pra ele encontrar publicidade. É por isso. Ele não pensa no usuário, só pensa realmente no page view. E aí... É... E aí... Aqui tem um aviso de... Quando a gente olha a origem de tráfico, eu acho... Eu demorei pra entender isso, assim. Eu acho importante que a gente tá começando a forçar com analíticas. Quando eu for olhando pra origem de onde as pessoas acionaram o meu site, olha pras sessões. Porque eu quero saber dessas visitas que vieram até mim, onde elas começaram. Se eu olhar pra page view, por exemplo, eu tô tendo muito mais page view direto, que é o cara que tava no meu site, ele me deu uma outra matéria e tudo mais. O usuário, ele pode ter entrado hoje por Google ou amanhã por direto. Se não, ele vai duplicar, assim. Então, olhar pra origem, olha pra sessão, que é pra entender onde as visitas vieram até mim. Então, o que que me fez começar uma visita. Se eu tô olhando pra conteúdos, olha pra page view. Porque aí, realmente, não importa, sei lá. Não quero saber quantos usuários eu tive na home do site. Quero saber quantas vezes as pessoas viram aquela home, né? Pra matéria, principalmente, enfim. E aí, as coisas que eu acho mais importante de se observar, se tá começando a forçar a audiência num site. As origens de tráfego, que é pra entender de onde essas pessoas vieram. O que que as pessoas tão caindo aqui? E quando a gente olha isso, a gente se prende muito. A maior parte dos veículos tem uma obsessão com a home. E aí, tem muita gente que surtaram com a home, tipo, não foi, mas é a home. E aí, às vezes, o discópio tá home e, tipo, nem ligou pra home, assim. Sei lá, às vezes é um site que depende zero da home. E que é só um monte de gente que entra via Google numa matéria, no horófobo, entendeu? É isso? E é triste, assim, às vezes. Mas, assim... Mas também é legal quando a gente percebe, por exemplo, momentos de grandes notícias, assim. Tipo, eleição mesmo, dia seguinte é eleição. Então, eu lembro disso no início da crise de Covid. As pessoas estavam entrando em tráfego direto e todo mundo aumentou muito. Porque as pessoas estavam no pânico de, tipo, tem muita informação por aí e elas começaram a entrar nos veículos que elas confiavam, assim. Então, às vezes, é interessante também de entender. Mas, em geral, principalmente, tipo, cara, pra quem trabalha com um veículo grande, assim, existe uma obsessão também com a sub-home da editoria. Não, cara, se o homem é que tem editoria de interpassão, alguém que tá muito atualizada. Cara, sério, olhem. Em geral, tem cinco pessoas. Cara, tem duas editorias ali que tem, tipo, nossa, as pessoas lêem a Roma de Economia, porque é uma galera séria que gosta de abrir o jornal. Tem cinco pessoas, né? O editor... Isso! E a gente, né? Principalmente a gente. Cara, eu queria saber, com muita frequência também, esses tempos que a gente estava discutindo, que continuava dando, eu parava de dar alguns indicadores econômicos. Daí eu cumpri-se, assim, completamente o editor, assim, acho que ele deve ver o diálogo pra hoje, que a gente abriu, tipo, com audiência de todos os indicadores de IPCA, sei lá, que a gente tinha dado, não através da mais, tipo, interpretação daquilo, mas sequer no clube. Tipo, esse... Ah, tá entrando. Juro, eu tenho uma que eu ouvi 120 pessoas, tá? Teve 120 pessoas, né? Tipo, assim, 120 pessoas, no universo, o tamanho do Estadão, o tamanho da Serena, é muito... Ah, mas é que a gente tem que dar, eu falo, mas a gente dá pra mim, a tia, pra mãe, a família, né? Dizer, cara, é uma gente muito boa essa nota. Por que a gente ia fazer 120 pessoas? Não tem que dar, ele cai muito com a audiência, né? Ele entristece as pessoas, assim, porque o que tem que dar das redações, ele... Me preocupa, às vezes. Mas isso é uma longa discussão. É, tem que dar pra gente, né? É, tem que dar pra... Isso, pra, tipo, 20 pessoas verem... Ah, mas é que, sei lá, o jornal sempre deu. O comportamento da audiência é muito diferente hoje. Tipo, é diferente de ter que dar um jornal impresso, que o amigo do Eduardo comprava, e esperava ter todas as informações ali, porque ele comprava um jornal, dois jornal. Hoje o cara que acompanha indicador econômico especialista provavelmente está acompanhando num site só de indicador econômico, e até a análise do Estadão, sabe? Então, assim, a audiência explica coisas que às vezes entrocessem as pessoas. Esse é um grande... Se você vai pensar em audiência, coloque seu ego para trás e deixe o usuário falar. E aí, eu queria passar nas ferramentas principais para olhar a audiência interna. Acho que a primeira é o Analytics, obviamente. E, como eu disse, ele é muito complexo e muito grande. Se eu tivesse que escolher as três telas que são mais águas do Analytics, são essas aqui. E aí, eu coloquei mais ou menos o referente dele no GA4, apesar de eu ainda não estar usando muito o GA4. E para mostrar isso na prática, assim, o Analytics, tá? Quem nunca configurou o Analytics, cara, resolve-se com um Google muito rápido, assim. Tipo, para um site menor e tal. O Analytics Free é tranquilo. Ele vai ficar dando esse aviso de que vai morrer em 2023 e vai virar o GA4. Eu coloquei aqui um site aleatório do Estadão que já morreu. Tipo, não existe mais. Enfim, né? Não vou divulgar aqui os dados da empresa, caso a empresa seja me ouvindo. Não estou divulgando os dados da empresa. Mas esse é o GA tradicional. Ele tem essa cara. E o GA4, ele é um pouquinho diferente. Mas, como eu disse, a lógica é a mesma. Dá para se basear nas duas coisas. E aí, essa é a tela principal, que basicamente vai olhar a situação da audiência. Então, essa tela que eu olho todos os dias e que eu recomendo que todo mundo olhe, independente se trabalha com audiência ou não, mas se tem algum projeto, algum produto. Que é basicamente para entender, cara, quantas pessoas estão chegando aqui em que momento, assim. E ele tem exatamente essas métricas, né? Que é o usuário, essas que são mais importantes, assim. A duração da sessão, que é quanto tempo as pessoas vêm para cá quando elas não visitam. E uma coisa que é bem comum de acontecer é que o usuário sobe e o tempo da sessão cai. Quando a gente tem pico de audiência, as pessoas navegam menos. Porque é um monte de gente nova que não está acostumada a ver, assim. E, então, enfim, assim, acho que essa é a página mais, mais importante de todas. Mas, para ir além dela, a aquisição é muito importante. Que é basicamente, aqui na aquisição, eu costumo olhar canais, tá? Onde tem todo o tráfego e canais. Esse caminhozinho está ali na apresentação que a gente vai olhar depois. Aqui, que é onde eu sei de onde as pessoas vieram. Se eu for ali por sessões, que é o que eu tinha dito, eu vejo que ali vem o tráfego direto enorme. Tem um monte de outros aqui que a gente não sabe o que aconteceu. Então, eu estou vendo que, tipo, 40% da origem desse site aqui vinha de tráfego direto. As pessoas genuinamente entravam na home ou entravam em matérias, tipo... O tráfego direto não é completamente direto, cara. Tem muita coisa aqui que é toda sujeira que não pode ser rasteada. Então, tipo, o Dark Social cai aqui. É isso. O WhatsApp vai virar direto porque eu não sei como traquear. Então, eu vou direto ao lado dela, tá? Mas, quando a gente olha para social, por exemplo, no geral eu consigo ir entrando, assim, e olhando para... Cara, o Facebook, por mais... É que isso aqui é mais antigo, tá? Esse site é uma audiência de 2020. Mas, se a gente olha hoje, por exemplo, a gente entende que Facebook ainda é a gente que traz mais tráfego para a maior parte dos sites de notícias. E não é a gente que tem mais engajamento. Mas é porque ela era feita para gerar clipe. Tipo, no Facebook as pessoas, tipo, clicam nas coisas. No Instagram, para quem publicar um link, eles vão fazer um story, um arrasta para cima e ninguém faz isso. Hoje as plataformas são muito mais feitas para ficar nelas, assim. E, por isso, que vai ser um ativo poder. Porque está todo mundo cada vez mais dependente dele no que das redes que a trazer tráfego. Mas, enfim, eu acho que esse é o mais importante. E o comportamento, que é quando eu vejo, principalmente aqui em conteúdo do site, que é quando eu vejo que páginas que as pessoas estão lendo, né? E aí, cara, tem filtros infinitos. Tem muitas coisas a serem feitas por aqui, assim. Eu consigo filtrar para entender o que as pessoas estão lá e vendo via Google. E eu acho, assim, importante ser feito com essa oportunidade. Em geral, se vocês veem coisas diferentes por fontes diferentes. E para vocês terem uma ideia, que eu quero passar logo para ferramentas de mais GSO. Tem... O GA4, ele tem essa cara, assim. Ele é parecido, tá? Tem... Por exemplo, as páginas. Aqui são as páginas e telas. Eu consigo ver o que é mais lindo e tudo mais. Então, assim... O GA, ele é muito complexo. Mas, ele é onde tudo está. E é o grande e necessário. Mas, o melhor amigo do SEO é o Search Console. O Search Console, ele é baseado... Ele é basicamente uma ferramenta do Google, e também configurando o seu site. E que ele te diz... É... O que ele está trazendo as pessoas para o seu site via serviço do Google. Tem que incluir os compras, tem aquelas sugestões que aparecem em Chrome. É... Incluir o que as pessoas estão pesquisando, o que chegou ao meu site, que é o mais importante. Que posição, em média, eu fiquei nas buscas das pessoas. Então, as pessoas pesquisam o Bolsonaro. Eu fiquei, em média, eu estava na quarta posição. Eu não consigo entender essas coisas. Ele também é super fácil de configurar. Ele é completamente grátis. E ele é a melhor coisa que já foi feita desde... Tudo assim. Eu amo muito. E eu também peguei uma data completamente aleatória aqui, tá? Para não falar de agora. Sei lá. Setembro de 2021. Ele vai abrir com essa cara, tá? A não ser que tu... Eu coloquei um link ali naquele Bitly. Também com um... Como configura o Search Console, pra quem não configurou no seu site. É bem simples. Ele passa a coletar a partir do momento que eu configuro. Mas... A cara dele é essa. E ele mostra as palavras que chegam ao meu site. Tipo... O Brownie está aqui, viu? Caso era de setembro de 2021. Aqui está o Brownie, gente. O Brownie. Último senador do Brasil. Que eu acho que nessa época foi uma fake news que estava em alta. Um ou de chamar de caseiro. Mais um aí. Grande. Mas tipo... Então assim, cara. Aqui eu descubro coisas muito fascinantes, muito importantes. Porque isso é tão importante. É. E aí eu consigo marcar. Ele me mostra cliques e impressões. Que são as principais métricas de SEO, assim. Que é... Eu posso ter muita impressão. Porque a quinta vezes eu apareci no Google. Então, sei lá. É... Pra Bolsonaro... Pra... Bolsonaro aqui. Eu apareci 505 mil vezes nesse período. Só que eu só tive 22 mil cliques. Por quê? Porque provavelmente... Se eu marcar minha posição média aqui. Eu tava numa posição mais baixa. Agora é pra mim. Eu podia... Se eu tô no fim da página do Google. Eu imprimi um monte de vezes. Pra todo mundo que pesquisou aqui. Só que as pessoas ficam nas duas primeiras posições. Então tipo assim. Um monte de impressão. E pouquíssimo clique. Ou eu tive um título muito ruim, por exemplo. Porque eu não consegui ranquear. Mas as pessoas não se interessaram. Só uma medida. Só uma... Só uma... É... A... A... A primeira parte. Sim. Sim. É. Tipo... Tem impressão pra quem passa pra segunda. Aí também vira impressão. Olha a pessoa que fica ficada. Então é mais difícil ainda. Agora provou realmente. E a gente... Sei lá. A gente chora e... E agora. O Promo. Que não está respondendo. Esse aí eu consigo saber a concorrência ou não? Não. O Search Console é só pra tráfego em tela. Ele é o mais confiável. Porque ele é conectado direto no teu site. Pra quem tem problemas com tráfego de Google Discover. É... Que ele é um grande mistério. O Google Discover não aparece na Analytics. Tipo... Ele aparece de vários jeitos. Ahn... O Search Console também é o que mostra. Ele mostra exatamente o que mostra. Acho que voltou. Será? Será? Vamos ver. Ah... Ó... Foi o caso do Bolsonaro ali. A minha média... Minha posição média era 3.6. Provavelmente... O pessoal está usando a Wikipédia dele na primeira posição. Então... Tem as coisas de desculpa aqui. Tem de Google Notícias. Mas acho que isso é o mais... E eu consigo, por exemplo... Flicar ali no... No... No Browning. Ou no Tsunami no Brasil, por exemplo. E entender... Pra que páginas esse cara veio. Então assim... Eu filtrei ali. Cliquei no Tsunami no Brasil. E fui em páginas. Nessas páginas ele me mostra tipo... Quando as pessoas pesquisaram por essa palavra. Esse termo. Onde elas caíram? Elas caíram nessa matéria minha aqui. Isso é sempre importante de olhar. Porque às vezes a gente acha que as pessoas estão caindo em uma coisa. Elas estão totalmente diferentes. É uma coisa minha antiga. Que está bem ranqueada. Nesse caso era o post do Estadão Verifica. Que estava corrigindo que não ia Tsunami no Brasil. Isso. As coisas que a gente tem que fazer. É. Ali era quando aparece a posição 2.8. É que quando você batia no Tsunami era a segunda ocorrência. Era essa a matéria do Tsunami. É. Em média. Como aparece diferente pra cada pessoa. Vai... É uma média. Mas sim. É isso. Pra maior parte das pessoas estava em média na posição... Sempre que essa página imprimiu no Google, ela em média estava na posição 3. 2.8. Basicamente. É isso. Por isso que quando a gente vê coisa com muita impressão em pouco clique. Em geral. É porque a posição média está muito baixa. Tipo, está sei lá. Na décima posição. É o tipo da coisa que ninguém olha. E aí. Acontece muito também de ter muita impressão em pouco clique. Pra coisas que o próprio Google entrega. Com apuração. Se você estava procurando apuração. O Google estava entregando aquele widget. Então, tipo... Muita gente nem clicava nos sites. Assim. O Google ferrou vários sites nessa brincadeira. A apuração e os jogos ao vivo. Quando o Google começou a dar jogo ao vivo. Matou, assim. Os sites de esporte. Foi uma graça. Realmente, assim. Todo mundo vivia de jogo ao vivo. Era um negócio... Mas... É isso. O Search Console, ele é esse mundo maravilhoso. E... Por que que eu acho que... O que é mais importante de olhar nele? É entender... Pra que coisas eu já sou referência. Que eu não sei. Então, tipo assim. É isso. É o bravo. Entendeu? É muito mais fácil eu conseguir. Mais audiência. Expandindo coisas que eu já sou referência. Do que eu tentando entrar em coisas completamente novas. Porque o Google entende. E entende cada vez mais. A cada mudança de algoritmo. Ele tem que ficar mais inteligente nesse sentido. No que eu sou referência. E eu não estou falando assim. Tipo, política. Estou falando em coisas muito pontuais. Por exemplo. Um caso que a condição não está dando. A gente virou referência pra Alzheimer. Então, por alguma razão. A gente fez uma sequência de matérias ali. Que a primeira que eu vi. E tal. A gente começou a dar com uma certa frequência. Sempre que a gente dá vai ver. Por que? A gente sabe que a gente foi bem com a matéria de Alzheimer. É muito mais fácil eu dar outras matérias de Alzheimer. Do que eu começar a dar uma matéria de muitos. Sabe? Então, assim. É aqui que a gente encontra as coisas. Que a gente precisa ir até o fim. Assim. Pra ver até onde dura essa audiência. Sabe? Porque realmente o Google entende. Que a gente virou referência em alguma coisa. E ele vai. É muito mais fácil entregar a gente. Pra temas que a gente não fez. Gente, eu não falei isso. Mas quem tiver dúvidas pontuais. Sobre as coisas. Pode me parar. Mas acho que a gente deixou a gente no final. Para perguntas em geral. E aí. Coloquei este bônus aqui. E também tem o link do modelo. No Bitly ali. Que é. Um jeito mais fácil de consumir. Analíticos e set consoles. Especialmente para. Eu quero compartilhar essa informação com alguém. Tipo. Uma redação. Ou outra coisa. E as pessoas não estão muito familiarizadas. Com essas ferramentas. Ou não querem dar login. Analíticos para pessoas. No set console. É conectar analíticos. E set console. No data studio. É. Mesmo que a gente não tem tanta familiaridade. Com data studio. Pra fazer isso. Ele é muito fácil. Tipo. Conecta com analíticos. Conecta com set console. Aí mostra os passos que tem que fazer. Eu coloquei esse modelo aqui. Se alguém quiser copiar esse modelo. Tu pode ir lá. E fazer uma cópia aqui dele. E só conectar com os teus dados. Pode pegar esse modelo. E ir aqui. E trocar. Aqui ele tá com uma amostra do próprio analytics. Uma amostra do data studio. E o que que ele faz? Ele joga os seus dados analytics aqui. Pra eu conseguir mexer do jeito que eu quero. Então. Por exemplo. Essas telas. Eu fiz. É. Pra. Um cliente. Uma vez. Pra que ele tá com o dado de amostra aqui. Mas eu posso cruzar as page views das sessões. Eu posso fazer algumas coisas. Pra encontrar. Pra apresentar esses dados de uma forma mais simples. E aí. É onde eu consigo também juntar dados analíticos com dados do set console. Por exemplo. Aqui é dado de analíticos. É páginas mais livres e tal. Mas aqui. Eu coloquei. É. As buscas que mais trouxeram cliques. Com o filtro do período que eu quero. As impressões versus os cliques. É. A posição média nas buscas. A posição média do meu site. Então. Eu consigo botar algumas coisas aqui juntas. E eu consigo inclusive. Juntar as duas bases. É. Juntar a base de analíticos com a base do set console. Por exemplo. Pegar. As páginas mais livres. As páginas mais foram a sala da chave. Se mais trouxeram cliques pra elas. Eu consigo fazer essa. Essa combinação de bases. E é mais simples do que parece. É só realmente. Tipo. Ir conectando as bases no Data Studio. Seguindo as instruções. Já foi o que eu fiz. É. Mas. Fica essa dica aí. Pra quem quiser apresentar dados para outras pessoas. De audiência. De SEO. É. O Data Studio é um ótimo parceiro. Nessa galera. E aí. Vamos falar sobre a audiência dos outros. Que ela é muito mais divertida do que a nossa. Né. Exceto quando os outros não tem Brown. Porque Brown realmente. É tudo. É. O que que. Eu gosto de olhar. E sugiro olhar. Quando está começando a entender sobre SEO. Sobre audiência de SEO. Que outras buscas relacionadas. Que é exatamente o que as pessoas estão procurando. Né. É a palavra que a pessoa usa. O volume de pesquisas. Porque as vezes a gente encontra umas coisas que tipo. Sei lá. Tem busca. Mas. É um volume muito baixo. Ou é uma sazonalidade. Tipo. As pessoas só buscam. Sei lá. No Natal. No Natal. No Natal. A dificuldade daqui hoje. Quase todas as ferramentas de SEO. E a gente vai ver algumas aqui. Elas têm. É. Essa métrica de dificuldade daqui hoje. Por quê? Quando a gente olhou aquele exemplo. Do Wi-Fi. Por exemplo. Do Wi-Fi do vizinho. É. Esse como descobrir a senha do Wi-Fi. Tem uma dificuldade de 47. Por quê? Ele mostra. É. Essas ferramentas analisam. Por exemplo. Se os cliques. Estão muito concentrados. Na primeira posição. Vai ser mais difícil. Porque assim. As pessoas. Tipo. Estão clicando sempre naquela primeira posição. Então. Não adianta. Eu confiar mais abaixo. Que. Eu não vou ser equilibrado. Um outro critério. É. Que os resultados. Mudam com pouca frequência. Então tipo. A volatilidade da SERP. Que eles falam. A SERP. É a página de resultados do livro. Tá. É literalmente. Sentente. No 2 anos feito. É. Quando aquilo. Ele muda com pouca frequência. Isso acontece muito. Para buscas bem genéricas. Tipo. Facebook. É uma coisa. Para que hoje. Super difícil. Porque as pessoas procuram no Facebook. Para entrar no Facebook. Então assim. Não adianta. Banquear ali. Com o Facebook. Que tipo. Ah. Eu vou olhar. E vou pensar. Nossa. Com muita dúvida. Mas aí. Grande coisa. Ninguém vai clicar. Vocês vão clicar no próprio Facebook. Que inclusive. É uma outra coisa. Que eu gosto muito. Também estava fazendo algum levantamento. de pesquisas sobre Facebook e Instagram. São coisas legais. De fazer de tempos em tempos. Para entender o comportamento das pessoas. Nas redes. E as pessoas estavam procurando. Como desativar o Facebook. Que assim. Portanto. Tem algo aí. De estranho. Que as pessoas estão pesquisando mais. Que qualquer outra coisa. Como excluir o Facebook. Desativar o Facebook. Apagar o Facebook. Mas também. Tem umas coisas muito boas. Assim. Como desbloquear uma pessoa. Sei lá. E aí. Essas aqui são só perguntas. Ele faz finta por perguntas. O que tem. Como. O que. O que. A maior parte do assinamento. Já é seu. Faz isso. Mas quando eu olho. Para todas as pesquisas. É sempre nessa parte. Do sembrust. De keyword. Magic tool. As pessoas pesquisam. Facebook. Facebook entrar. E o mais maravilhoso. Que é Facebook. Entrar no meu Facebook. Aí. É muito. Eu imagino minha avó. Procurando isso. Facebook entrar. Não meu Facebook. Tem uns. Que as vezes aparece assim. Entrar no meu Facebook. Agora. É muito bom. Isso é muito. Eu amo muito. As avós que pesquisam. Para entrar no Facebook. Baixar. Baixar Facebook. Tem também aqui. O amigo quer baixar o Facebook. Enfim. Muito bom. Eu amo as pessoas. Entrar no meu Facebook. Agora. Que no caso. É. 200 mil pessoas. Por mês. Pesquisam. No Facebook. É. Bom. 200 mil pessoas. Por mês. É muita gente. Que não sabe. É bem chocante. Esse tipo de. Informação. É. E aí. Falando novamente. Sobre. Potencial. Por que que a gente. Não deve ficar. Tão impressionado. Além da dificuldade. Daqui hoje. Por que que a gente. Não deve ficar. Tão impressionado. Com. Números. Muito altos. Porque as vezes. É muito alto. Mas é muito. Difícil. E é pouco. Específico. E o que eu quero dizer. Todo mundo. No dia da eleição. Todos os veículos. Estavam brigando. Para. 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 Eleições 2022. Todo mundo quer. Canquear em primeiro lugar. Para a eleição. Só que primeiro. A brilha é muito grande. Se tu não for o óleo. G1. Já é quase impossível. Tipo. Muito difícil. Além da brilha ser muito grande. As pessoas comprando. Eleições 2022. É uma questão genérica. Não dá muito para saber. O que a pessoa está querendo. Tipo. Sei lá. Porque provavelmente. Minha última notícia de eleição. E tal. Eu posso ter um volume. Muito grande. Mas em geral. Minha caixa de conversão. É muito baixa. Porque é isso. As pessoas procuram coisas. Em compensação. E esse é um comportamento. Bem comum. Para qualquer um. Que eu uso o Google. Que faz todo mundo. Que é. Quando eu pesquiso uma coisa mais específica. E de fato. Eu não tenho outra parte específica. Eu posso ter menos gente procurando. Mas 100% que eu faço. As pessoas vão. Clicar no que eu estou falando. E eles dão um exemplo aqui. Aleatório em inglês. Que é tipo. Tomateiro. Doze mil buscas por mês. Sei lá. Pouca gente brincou. A pessoa pode estar procurando. Uma imagem do tomateiro. Algum. Sei lá. Quer desenhar um tomateiro. Quer desenhar um tomateiro. Ninguém sabe. Mas se a pessoa está procurando. Porque o meu tomateiro está ficando amarelo. Cara. Se tem uma matéria sobre isso. Tipo. Os sites de. Sei lá. As pessoas vão brincar. Sabe. Eu entreguei exatamente isso. E é o que acontece. Com a gente. Várias coisas. Que a gente acha. Tipo. E aí. Por isso que. E essas são. As short tails. São essas buscas curtas. As long tails. São essas buscas. Mais longas. Tem 390 pessoas. Pesquisando. Mas são 390 pessoas. Que vão ficar em mim. E por que eu falo isso. O. Em geral. O centro. É o ideal. E se eu tenho um site. Menor. Cara. Essas coisas aqui. Que estão. Nessas long tails. Elas são as coisas ideais. É muito mais fácil. Do que há. Eu posso montar uma audiência gigante. Você tem várias dessas. Eu sumo várias. Pequenas audiências. E. Como. A gente aplica isso. E aí. Tem outras formas também. Tem as coisas. Abrir. Eu sempre. Precisa no Google. Para ver. Como o Google. Está entregando. Não adianta. Para ver. Para fazer uma coisa ali. Muito. É. Para aparecer. Naquele bloco de notícias. Ali. Super quente. Se o Google. Só está entregando. Aqueles resultados. Bem tradicionais. Naquela música. Ele só entrega. Com as potinhas. Quando é uma coisa. Muito quente. Então. Tem que precisar de novo. Por exemplo. Tem muita coisa hoje. Que o Google está entregando vídeo. Então. Se eu fizer essa música. E estiver entregando vídeo. Às vezes. Vai mais a pena. Para o tutorial. Do vídeo. Pode ser o caso. É. É. Mas. Um exemplo. Muito prático. De long tailors. Eu fiz isso. Há alguns anos. Foi na hora de repórter. Na veja. As pessoas. Eram obcecadas. Por uma colher do norte. Um leitor de veja. É. E aí. Curiosamente. Ele era bastante obcecado. Tudo que dava de colher do norte. Bombado. E aí. Os editores. Queriam fazer. Umas coisas. Muito assim. Complexas. E tal. E eu. Lá no alto. O meu. Sei lá. Vinte anos. 21. Pensei. O que as pessoas. Estão pesquisando. Sobre a Coreia do Norte. E fui lá olhar. Nossa. Eu acho. Inclusive. E as pessoas. Estavam procurando. Coisas maravilhosas. Como. Porque. Os Estados Unidos. Que a Coreia do Norte. Odeia os Estados Unidos. Juro pra vocês. Era um negócio. Muito maravilhoso. Ó. Inclusive. O grande. O grande. Grande amigo. Eu ia deixar para o fim. Mas. Aqui eu não estou. Numa busca anônima. Ele vai ser afetado. Pelas minhas buscas. Melhor do que qualquer ferramenta. É a busca anônima. Assim. De verdade. Abre o mapa anônima. Começa a pesquisar. Ele vai entregar as coisas. Que as pessoas. Estão geralmente procurando. Não precisa de nenhuma ferramenta. Para fazer isso. É. E tipo. É isso. As pessoas. Estão pesquisando. Esse tipo de coisa. Porque a Coreia do Norte. Adeus. Estados Unidos. Segue lá. E aqui está a matéria. Que eu fiz. Em setembro de 2017. Porque. Eu falei. Cara. Não é que eu perguntei. Os editores ficaram um pouco chocado. É. Mas. Não é que eu perguntei. Óbvio que eu posso. Isso assim. Tipo assim. As pessoas estavam pesquisando. Desse jeito. Eu não tenho porque escrever. Tipo. A conjuntura geopolítica. Da Coreia do Norte. Cara. Eu posso escrever o mesmo texto. Com o título da conjuntura política. E o título. Que a Coreia do Norte. Adeus. Estados Unidos. E nessa época. Eu fiz uma série de matérias. Com todas as suas dúvidas. Tipo. Como sair da Coreia do Norte. Como entrar na Coreia do Norte. Sei lá. Uma coisa assim. Cara. Até hoje. Parece que dá audiência lá. Ouve. Por que isso? Fazia muito mais sentido. Eu tentar. Fazer várias dessas matérias. Que juntas. Elas dava uma grande audiência. E fazer uma estratégia de F. De linkar. Do que eu tentar bater. Ou impede. A Coreia do Norte. Não vai acontecer. Sabe. Que eu não vou tentar bater. Mas eu posso entregar. Esse monte de buscas. Muito específicas. Estranhas. Que a pessoa sabe. É. Então assim. Essa. Acho que. É um grande. Exemplo clássico. De como usar. Lopteos. E aí. Da onde eu tiro. Essas coisas todas. Tem um milhão de ferramentas. Mas. Queria mostrar um pouco. As mais importantes. Assim. Como eu falei. Não vou entrar muito em Google Friends. Mas. no Google Friends. É a principal. Que ali está. É onde tudo começa. E. O que eu sugiro. Fazer com Google Friends. Ele tem uma imitação. Grande. De tipo. Quantidade de sugestões. de sugestões. Ele funciona muito bem. Porque as coisas são muito quentes. Tipo. Quero saber. Se eu estou procurando. Sobre a eleição. Na próxima. As quatro horas. E tal. Mas se eu quero fazer uma coisa mais. Evergreen ali. Mais fria. de sugestões. Cara. Não adianta muito. Ele vai dar uma quantidade mínima ali. De buscas. Que costuma acontecer. Então. Eu combino em geral. As duas coisas. Eu vejo. Que as pessoas são pesquisando. Tá em alta. E jogo nessas ferramentas. De keywords. Que eu vou mostrar. É. Coloquei algumas alternativas. Aqui. A keyword tool. É uma das que. Keyword tool. E o persuggest. E. Tem outros nomes. Meio parecidos assim. Tudo é um nome com keyword. Elas. São as mais comuns. Também. Tem uma limitação. Mas. Em geral. Conseguem dar uma parte gratuita. E elas são essas ferramentas. Que fazem a mesma coisa. Que eu mostrei. Eu fiz esse teste. Na Coreia do Norte. Que é. Eu entro lá. Na keyword tool. E eu consigo jogar. O termo que eu quero. Para entender. É. As buscas relacionadas. Então. Ele vai pegar tudo. Que as pessoas. Mais procuram. Ele não está botando volume. Porque. Eu estou usando a versão gratuita. A versão paga. Ele mostra o volume. Mas é isso. As pessoas estavam procurando. Coreia do Norte. Cachorro. E eu fiquei tipo. Sei lá. Coreia do Norte. Cachorro. E aí. Descobri. Que realmente. As pessoas. Tinha alguma notícia. Do meio do ano. Sobre a Coreia do Norte. Proibir. A imagem. Estimação. Ou aquilo. Assim. Então. Realmente. Descobre. Coisas estranhas aqui. É. E aí. Ela serve para isso. Eu consigo encontrar. Essas. Muitas sugestões. De. Long Tail. Né. Então. Essas buscas. Mais específicas. Ele também. Tem essa divisão. Por questões. Aqui. Então. Eu consigo jogar. Qualquer palavra. A chave. E as pessoas. Pesquisam. Sei lá. Onde está localizada. Onde fica. De onde vem a riqueza. Da Coreia do Norte. Essa foi uma. Que respondemos. Em 2017. Como é a vida. Na Coreia do Norte. Sei lá. Muito bom. Como fugir da Coreia do Norte. Eu acho muito bom. Porque. Enfim. É. Muito maravilhoso. Eu gosto. Muita pessoa quer saber. Como fugir da Coreia do Norte. É sensacional. É. Então. Realmente. Assim. E. E. Aí. Assim. É isso. As pessoas. Estão fazendo. Pesquisando coisas. Que. Às vezes. São muito mais. Eu posso dar. E a estratégia. Que a gente. Foi. Primeiro. Deu para entender. Que as pessoas. Deu para ver. Que a pessoa. 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 Deu para ver. Uma matéria. Deu para ver. Super simples. Mas que a gente. Linkava ali. Para análises. Mais complexas. E tal. O que realmente. Funcionou. Assim. A gente vê. Que a pessoa. Ali. É. Isso. Muito. Quando a gente. Olha. A análise. De audiência. Assim. Dos nossos sites. A gente vai ver. Que. Em geral. Essas coisas. Muito simples. Muito de serviço. É o que atrai. A audiência. Mas depois. As pessoas. Fiquem. Tempo de permanência. Mais alto. Também. As coisas. Estão aqui. Mas depois. As pessoas. Ficam em outras páginas. E por que. Eu. Estou perguntando. Nosso amigo. Leitor. De Google. Voltando. Aquele exemplo. Ali. Do analítico. Que eu falei. De. Olhar. Para a origem. De tráfego. Acho que. Aqui. Olhar. Para. Para. Para os canais. Ali. É. Porque. Quando eu comparo. Os canais. De audiência. Eu vou ver. Que. Muitas vezes. Tá. Na maior parte. Dos casos. O público. Que vem. De Google. Passa mais tempo. No site. Por isso. O amigo. Ação. Normalmente. É tão importante. Porque. Eu tenho. Uma data. No site. Não. Sei lá. Nem sei. Quando. Existiu. Mas. O que acontece. É. Porque. O leitor do Google. Ele sabe. Que ele quer. Não foi um cara. Que eu. Convidei. Ele via Facebook. Ele via Twitter. Tempo. Uma coisa. Muito interessante. Foi a chamada. Interessante. E o outro. Que não era. Bacaquinho. Eu chamei. A atenção dele. Ele voltou. Pra timeline dele. Sei lá. O cara. Do Google. Parou. Pelo momento dele. Pra pesquisar. Aquela resposta. Tá procurando uma resposta. Então. Se ele entrega a resposta. Ele vai. Até o fim. Por isso. Que a audiência de SEO. Não é ruim. Assim. Não tem nada de errado. Com a audiência de SEO. E a gente vai ver aqui. Ó. Que é bem esse o caso. O cara que vende home. Ele tem um tempão. Ó. Que até é diferente. Ó. Ele tá bem próximo. Assim. Orgânico. Social. E o cara que vende tráfego direto. Ele tem um tempão. Tipo. Cinco minutos. É o cara que mais fica sempre. Então. É interessante eu olhar. Sempre. A origem do meu tráfego. E o tempo que cada usuário tá passando. Tipo. Porque eu consigo saber. Tipo. Isso faz todo sentido. Assim. O tráfego direto. É. Em geral. Analíticos. Prova coisas que a gente já pensava. É. O tráfego direto. É o cara que já tá disposto. A navegar na minha conta. Ele vai vir pra casa. Vai ficar lá. Cinco minutos e meio. Navegando. Assim como o cara que vende e-mail. Tipo. O cara que sei lá. Tá lendo minha newsletter. É um leitão mais tradicional. E tudo mais. Agora. O cara que vende outras fontes. Tá lá. Passando um minuto e meio. É. 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 Enfim. E aí. Para além. De que o Artur. Tá. Que é esse básico. Dos básicos. Assim. Tem o Ubersuggest. Que tem. Eu citei a senha. Pelo jeito. E não. Morrei depois. Vamos ver. Se eu consigo. Eu tô com uma. Conta grata. Essas duas coisas. Eu tô usando contas gratuitas. Tipo. Não tem nada de. Só o Semrush. Que eu realmente tô usando. Uma conta paga. Mas ele também. Tem algumas coisas. Que podem ser vistas gratuitamente. É. E esse Ubersuggest. Ele tá numa conta gratuita. Ele é um pouquinho mais complexo. Que o Word2. Eu acho que ele tem. Tipo. Algumas consultas por dia. Tipo. Eu posso ver. Eu preciso achar as palavras chaves por dia. É. E. Ele tem essa mesma coisa. Ai. Alguém. Não sei. Será? É. Ele tem uma mesma parte de keywords aqui. Que também. Deixa. Ó. Eu pesquisei Coreia do Norte de Cachorro. Eu tinha visto a Coreia do Norte de Cachorro. Na outra ferramenta. E eu queria ver as buscas relacionadas a Coreia do Norte de Cachorro. Porque assim. Eu queria entender o que que aconteceu. E aí. Foi onde eu entendi que era a Coreia do Norte de Cachorro. Porque aqui ele mostra. Tipo. As buscas relacionadas a essa pesquisa. Então. O que eu costumo fazer. É. Tu vai. Tu dispara um termo no Google Play. Que é mais amplo. Tu vai jogando nessas ferramentas de keyword. Tu vai achando. Esses longtails. Essas coisas mais específicas. E sei lá. Do nada tem cachorro. Parece que puxa o alto. Enfim. O Google pega buscas. As ferramentas. Pegam buscas relacionadas a essas. Quem pesquisa isso. Também pesquisa. Né. É. Mas a Coreia do Norte de Cachorro. Era a grande questão ali. E aí. É. Além de fazer isso. E é o que eu gosto de fazer no SEMrush também. Eu acabo fazendo mais no SEMrush. Essa pesquisa. Porque eu tenho a versão paga da ferramenta. Mas dá para fazer nessas outras gratuitas. coisas. E aí. É. Eu consigo ver também. Que é uma outra parte relevante dessa estratégia. Que palavras-chave. Os outros estão ranqueando. Então. Por exemplo. É. Eu quero ver. Acho que foi. Um exemplo que eu peguei aqui. Alguém quer me dar um site aí. Para. Para a gente testar. O que vocês querem saber. Como as pessoas chegam. Escola de graça. Escola de graça. Como corre. Vamos ver. Vamos ver. Espero que eu venha. Espero que eu venha. Espero que eu venha. Espero que eu venha. Ah. Acho que eu não tenho dado. O suficiente. É. Não tem dado o suficiente. Eu vou mostrar o caso do outro. Ele tem. Depende do tamanho. Assim. Do site. Às vezes. Ele realmente. Queria apertar o gol. Ah. Boa. Ó. Que eu quero lembrar. Qual foi o elefante. Elefante vingativo. Guda. Ah. Amém. Ó. Ele mostra aqui. Ah. Ele tem uma visão geral. Do domínio. Tá. Ele mostra a versão móvel. E a versão computadora. Ele fica separado. Mas eu consigo ver. Tanto essa. Curva. Né. De audiência. De busca orgânica. Quanto. Então sempre tem que olhar. As duas coisas. A versão móvel. A versão de computador. Quanto eu consigo baixar lá. E ver quais são as palavras chaves. Que mais trazem. Acesso. Para esse site. Como eu vi. Que o núcleo. Ele está em 22º. Para o WhatsApp web. Só que o volume. De pesquisa. Ele é tão grande. Que mesmo que. Em 22º. Eles têm uma quantidade. De tráfego. É. Mas o elefante vingativo. Lá. Tem menos custo. De registro. No primeiro lugar. Para o elefante vingativo. Eu achei muito bom. Eu amei. É. Portal. Go. V. E. É. Portal. . 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 Vamos ver o que faz o amigo usuário. Ué? Pessoal, agora... Ah, agora vou ver. Vamos ver o nosso amigo usuário. Ah, é a galera que já bota um link direto, assim, para assistir o link no Google, sabe? Devolução do quê? Auxílio de emergência. Auxílio do Brasil, portaria de Natran. Participação de ferrículos conforme o tipo mais espécie. Assim, coisas muito peculiar. Realmente, coisas muito estranhas. NASA e métodos e de aí. Não sei, gente. Sei lá. O usuário, ele é uma pessoa muito, muito estranha. Esses tempos... Acho que eu pesquisei o site do Lula ontem, que eu achei muito bom. Que a gente descobre aqui. O Semancha, ele também mostra a palavra chave paga. Tudo isso que a gente está vendo é orgânico, tá? É realmente coisas que não são paga. Mas o Semancha, ele também mostra a palavra chave paga. E aí, a gente vê que, tipo... Ó, as pessoas estão chegando no site do Lula, principalmente para essas coisas aqui. Bolsonaro debaixo, grupos de zapos, fotos do casamento do Lula. E aí, ele mostra, tipo, qual é a coisa que está ranqueando. Que página é que está entregando para as respostas. E, de fato, o site do Lula publicou. Confira as fotos do casamento de Lula e de Anja. E funcionou, apareceu. Grande estratégia do site de Lula. Amém. Não tinha visto isso. Mas consegue ver também aqui na visão geral? É... Palavra chave paga. E aí, tu consegue entender, de fato, tipo... O que que as pessoas estão... O que que era free, o que aconteceu, e o que que era pago. Então, se tu vai descendo aqui... Eu acho que é aqui. Ah, aqui eu fui para pesquisa orgânica, aqui. Mas eu consigo ver na visão geral desse domínio. No site do Lula. E aí, eu descobri que ele comprou umas palavras chaves, assim, muito boas. Ele comprou umas palavras chaves, tipo... Lula preso. Então, tu vê ali na pesquisa publicitária, ele mostra que ele foi comprado. E aí, é isso. O Lula comprou Lula preso. Claro, faz sentido. Tipo assim, ele queria dominar a narrativa, assim. E aí, tu vê que ele comprou, tipo, desmatamento, Amazônia, Bolsonaro 2022. Então, assim... Também dá para ver o que que é pago, assim. Aqui, eu não costumo trabalhar muito com o tráfego pago, tá? Acho que veículo, em geral, que a faça e o tráfego pago faz mais sentido. Só coisas de marca, tipo... Assim, tal, coisa, enfim, né? Porque ele não vai patrocinar uma palavra chave, Bolsonaro. Tem veículo que faz isso. Deu para que lá a gente nunca fiz, que eu fiz o meu fazer. Mas, tu também consegue ver o que que as pessoas que saem, o que que os sites compraram, né? Por que esses sites muito estranhos, assim, vão comprando de palavra chave. É interessante também para entender quais são os medos por aí. Que o Lula quer, sei lá, comprar a palavra chave do Bolsonaro. Eu gostei. Sei lá, achei legal. Porque ele comprou quem criou o Pix. Eu adorei essa. Uma boa estratégia. E aí, um outro exemplo aqui, que fala sobre a mente do amigo usuário, do que o Word Magic do, e que a gente descobre coisas muito estranhas. E eu sugiro ficar fazendo... Pesquisando palavras chave genéricas, tipo aquele do Facebook, Instagram, tudo mais. Uma vez eu estava pesquisando também coisas para uma matéria de tecnologia sobre Instagram. E aí, eu vi que as pessoas do Instagram, elas pesquisavam umas coisas, tipo... Tá, baixar vídeo do Instagram e tudo mais. Como excluir conta do Instagram. Frases para foto no Instagram. 110 mil pessoas. Eu falei, caraca. Galera, a criatividade está ruim, né? Está pesada. E aí, gente, esse momento mudou minha figura, tá? Eu precisei frases para foto aqui. Porque eu fui fazendo isso. Tipo, olhei essa palavra chave e falei, cara, vou pesquisar frases para foto. Mais genérica, né? E ver o que é isso. Que as pessoas pesquisam frases para foto. Tipo assim, que coisa estranha é essa? E aí, um milhão de pessoas por mês. Tem aí, em seguida, 823 mil pessoas que procuram frases para foto só junto. Tipo, a pessoa não sabe fazer a legenda dela para passar a rodada na praia. E aí, ela quer uma legenda para foto. E é mais gente do que frases para foto para o namorado. É mais fobada. O que eu acho maravilhoso. Porque a pessoa que vai fazer uma foto sozinha, em geral, ela tem já uma intenção ali que ela quer. Ela pode ir fazendo uma legenda para arrasar, né? Para que ela está arrasando. A pessoa quer foto para o namorado, ela já está meio que se fudendo. Então, eu achei muito bom. E aí, tem coisas melhores ainda. Muito pode. Foto para foto sozinha. É reflexão. Cara, eu amo essas frases. Frases para foto é uma dança justa só para ver. De tempo, então, eu jogo nessas ferramentas só para ver. Frases em inglês para fotos. Enfim, foto na praia, muito especificamente. Então, assim, frases para foto maloca. Eu amei essa. Tudo. Então, assim, algumas opções aqui. A gente pode usar isso para, de fato, fazer um site de frase para foto. E isso foi porque eu descobri, gente. Eu descobri. Aqui. O frase para foto, tá? Eu descobri várias dessas buscas. O frase para foto e o status de WhatsApp. É outra busca muito grande. Sério. Juro para você. Status de WhatsApp de Deus. Frases indiretas, reflexões. E tem site que faz só isso, ó. Tipo, frases top.com. E os caras devem ganhar muito dinheiro. Então, o recado é que reparem que façam jornalismo e vão abrir um site de frases para foto. Não, mentira, gente. Eu não acredito. É muito bom. No mínimo, é uma curiosidade interessante. E, sei lá, no mínimo, você pode fazer uma matéria sobre a estranheza do mundo muito alto. Então, tem gente que fez, olhou essas buscas no Google e fez o frases top. E, cara, no mínimo, pode não ser ele para fazer uma matéria, mas pode ser ele para fazer uma matéria sobre essa bizarra. Na Capricho, fazia muita matéria dessas, tá? Porque eu sabia que eu fazia frases para dia das mães, frases para... E bombava, gente. Bombava coisas. Até que os designers faziam os cards, assim, tipo, para mandar para a mãe no WhatsApp. Enfim. Então, assim, no mínimo, tu descobre umas coisas muito curiosas sobre as pessoas, sobre a sociedade por aqui. No máximo, tu pode, realmente, fazer uma matéria de frases para o dia das mães e, enfim... E ganhar uma audiência aí para depois fazer uma coisa que tu realmente quer fazer. Dane, deixa eu dar uma dúvida. Como é que, no caso do Sinaldo Sabrão, né? Como é que você falou, a gente, na rotina e na estratégia digital do veículo? Por exemplo, o prazo para a foto é um milhão. Como é que é essa discussão, assim? Você chega e fala, ó, tem isso aqui... Sim, tem muita coisa que a gente... Ou, talvez, você chega e fala, ó, tem o registro e fala assim, cara, o prazo para a foto não dá. Vai fazer o VGN, a situação... Então, assim, eu tenho... E por isso que eu sou uma forte defensora do jornalista tomar conta das áreas de audiência SEO, tá? Assim, porque, realmente, eu já vi muita galera completamente fora do jornalismo entrar em SEO de veículo. Isso não me esquece. Porque a pessoa se chega e entra de casa para a foto. Então, assim, a casa da foto, a brasileira, vai fazer uma matéria na veja do filme, sei lá, e da gente, por um mundo, e foi isso assim. Sobre esse site, donos de sites de festa da foto, não lembro qual era a pauta. Mas, a maior parte dessas coisas, não é muita coisa que eu não sugiro, porque eu sei que não tem nada a ver. Então, tem que ter um critério editorial ali pra entender. Tem muita coisa que eu sugiro e insisto. E peço a gente, pode, por favor, testar, por favor, pelo amor de Deus? E ver se funciona. Com a eleição, essa profissão é muito. Tipo, as pessoas, pra um mundo fazer coisas muito complexas, ninguém queria fazer um posso votar de pergunta. Um, sei lá, posso votar de chinelo, posso votar de... As pessoas gostam muito que as pessoas podem votar, assim, camisa, chinelo, pergunto, sei lá, várias coisas. Cara, número. Eu mostro número. E algumas coisas, os papos, um, dois, três, quatro, cinco, seis editores, até alguém votar. E aí, no Estadão, por exemplo, tem vários analistas, a gente tem vários, acho que alguns analistas de audiência. Alguns são mais focados, um de editorias, outro em outra, porque a gente já vai conhecendo mais ou menos ali. O que dá pra sugerir aqui? Não dá, assim. Mas, na maior parte, às vezes, a gente insiste em pensar, tem como matéria, quando uma dessas coisas acerta, a gente mostra a faculdade, tipo, gripe ou covid. Essa semana tá bombando de novo, será que a gente vai fazer o covid. E nenhuma estopia dá, porque nós já vemos o 2020. Aí, eu falo, cara, as pessoas estão procurando agora, ninguém tá caindo na nossa matéria de 2020. Vamos fazer gripe ou covid. Não é fazer, tipo, crescem casos de covid. Não, é fazer gripe ou covid, tipo, sabe, sabe, tal coisa muito... Então, é gripe todos os dias, sim, pessoal. Todos os dias. E, mas o que tem dado muito certo é que, realmente, quando tu faz algumas coisas e dá resultado, o pessoal pode fazer. A gente fez muito isso com a lei, sabe, assim. Eles não queriam fazer várias coisas. A gente pediu uma vez que quem está na frente do Bolsonaro, veja as pesquisas que estão para sair essa semana. Não queriam fazer dinheiro nenhum. Sei lá por quê. Você não pode ver esse problema com o Lula Bolsonaro. Tá, fizeram uma vez. Isso é uma vez, foi um absurdo que fizeram toda semana. Fizeram que começavam, assim, a outra, começavam as pesquisas em 2018 a X meses da eleição. Começavam as pesquisas em 2018 a 20 dias da eleição. A década da eleição. Uma semana da eleição. A gente foi até, tipo, assim. Porque é isso. A gente já se tornou a situação de lá, a gente estava. Então, eu vou tirar uma dúvida. Você falou, por exemplo, você deu o exemplo do Estadão de Alzheimer, né, que acabou ficando referência. Um furo do Estadão foi a questão do orçamento secreto, né, que... Aí, a partir disso, o Estadão acabou se tornando uma referência. Quando tem orçamento secreto. Como é que é essa estratégia para consolidar e não deixar que o rival, o adversário tome conta dessa... Cara, essa é uma polêmica, inclusive, do orçamento secreto, porque o rival passa a gente para a divisão. E aí, tipo, sobe um diretor e fala, como que a gente está perdendo o orçamento secreto? Eu falo, cara, o Google, ele sabe um pouco, mas ele não sabe também tudo, assim. Tipo, nós somos os primeiros a publicar, na primeira leva, a gente realmente estava... Inclusive, a gente estava participando dessa discussão de qual seria o nome. Tipo assim, o que a gente vai... O que é mais fácil das pessoas, sei lá, sabe? Só que nessa época, não tinha nenhuma busca. Então, o que a gente podia se preparar? Não tem busca por orçamento secreto para eu lá pesquisar a ferramenta e dizer... Ah, as pessoas estão pesquisando isso, porque ainda não tinha lançado. Ficou, cara, o que as pessoas costumam pesquisar nesse tipo de escândalo? Como é o esquema? A gente olhou o escândalo nos anteriores e se preparou mais ou menos nesse sentido. Uma coisa que aconteceu foi... Era o grande reportagem... Tipo, tinha duas grandes reportagens. A gente de audiência olhou para aquele e falou, beleza. Mas a gente também precisa de uma. Tipo, são os furos. É o que vai chamar mais atenção. É o que vai circular. É o que tem mais relevância. Mas a gente também precisa de uma maneira simples de entender o esquema. Porque quando isso chegar para a grande pública, as pessoas vão procurar. Não querendo entender o esquema. Elas não vão olhar o futuro. Muita gente vai olhar. Mas o leitor mais mediano, ele não vai. Ele precisa primeiro entender o esquema. Porque é realmente complexo. Cara, eu não estou entendendo. Tipo assim, as duas reportagens gigantescas, sabe? Então, muitas vezes, o que a gente faz é pegar pedaços dessas matérias e tentar encontrar essas outras coisas para ir... O que eu mais faço é desmembrar a matéria enorme e dizer, beleza. Nós não podemos vir pegar isso aqui, porque nós falamos que não é uma outra coisinha. E não é outra coisinha. Então, tipo, tem isso. Mas, às vezes, o concorrente passa. O Estadão tem muito um problema, a causa dos outros veículos, tem de vender conteúdo trágico por agência. Então, às vezes, um parceiro ranqueia acima da gente com o nosso conteúdo. E, cara, não tem muito o que fazer, a não ser tentar alguma estratégia, tipo, vender conteúdo com delay. Às vezes, a gente pede para, tipo, esperar um dia para publicar, porque aí o Google vê que a gente deu antes, tem mais chances da gente ficar no frente. O orçamento secreto, por exemplo, é uma coisa que a gente tem sempre que a gente olha. Tipo, como é quem está ranqueando, com quem está ranqueando. A gente precisa dar uma matéria nova dessas de em tenda. A gente precisa dar... Uma coisa que ajuda muito é a página de tag, né? Essas páginas de, tipo, tudo sobre, assim. A gente utiliza muito essas páginas, quando são essas grandes coberturas. Porque aí botam texto, fazem uma abre, linka aquela página desesperadamente. A estratégia de linkagem nessas horas ajuda muito, porque... Eu tenho a matéria principal primeira, assim. Então, eu entro naquela matéria principal primeira para dar link para esse monte de coisas novas que eu estou publicando. Porque o Google entende que aquela matéria é muito forte. Então, é meio que... Testando todas, tentando conquistar pelas beiradas, assim. E, às vezes, acontece. A gente passa ali na frente e... E a gente chora, tipo... É isso. A gente tenta derrubar o amiguinho de novo. E a gente faz o quê? A gente entra lá no site do amigo no Samrush e vê, tipo, para que o amigo está canqueando, entendeu? Então, sei lá. Aqui o Samrush, talvez... Aqui o Samrush, talvez... Ele vai pegar coisas mais frias, né? Não vai ser tão forte. Mas eu consigo ver que, por exemplo... Ele não vai pegar o quente, quente mesmo, da folha, no momento. Mas ele vai pegar... Sei lá. Que busca por... Clima é muito forte na folha, ó. Clima é muito forte. Então, tipo, cara... A gente tem uma boa página de clima. De previsão do tempo. As coisas assim. Mega cena. Sei lá. E aí, quem sai do Big Brother não usa. E aí, a gente fala, tá, né? Aí, realmente, eu não faço nada. Mas, assim... Às vezes... Tem várias vezes que eu não faço fazer nada. Eu sonho a ter um site só para fazer todas as coisas que eu não faço fazer nada. Em verdade, sério. Sei lá. Mas, enfim, é isso. Tipo, o Google, às vezes, ele é injusto. E aí, a gente tenta comer pelas beiradas. E faz... A gente faz muito essa estratégia de dar notas paralelas sobre aquele mesmo assunto para tentar meio que ir dominando essas buscas relacionadas, assim. Tipo, tentar fazer uma matéria para cada busca relacionada. Isso é uma coisa que a gente fala... Fala um milhão de vezes na redação. Vou continuar falando. Não adianta eu dar uma matéria gigante. Tudo que você precisa saber. E, assim, em geral, adianta dar essa matéria. Mas essa matéria tem que ser um satélite para todas as outras. Então, tipo... Aí, quando a gente olha resultados, vai ter duas matérias para a gente fazer uma leição. Vai dar... Matéria, no primeiro turno, dar todos os resultados de governadores de todos os estados, todos os senadores, listas de deputados federais e listas de deputados estaduais para todos os estados. Separadamente. Então, tipo, se deram a matéria. A gente fez uma forma ali, foi repetindo e tal. A gente não tinha tecnologia suficiente para automatizar isso. O que aconteceu? Um monte daqueles não deu certo, assim. E a gente não ficou na frente com a página de veja a todos os senadores eleitos. Mas a gente ficou na frente com Minas Gerais, Goiás, Piauí, não sei o quê. Não sei o quê. Na soma, deu muito mais. Porque a gente ainda conseguiu entrar para buscas paralelas, assim. Então, às vezes, essas buscas paralelas, elas são mais vantajosas até. Tem que tentar um monte de coisa para acertar em meia dúzia, assim. E aí, tem mais um minuto só. Eu queria mostrar mais duas ferramentas aqui, rapidinho. Que essa aqui é uma das minhas preferidas. Eu nunca consegui pagar por ela. Quem sabe no orçamento de 2023. Mas é o Answer the Public. Ela deixa fazer duas ou três pesquisas por dia. Então, guardem ela. O que eu faço? Quando eu encontro essas palavras de Coreia do Norte, assim, eu vejo as principais. Tipo, ó, tá, realmente eu quero esses assuntos aqui. E eu vou jogar essas três principais ali na versão gratuita do Answer the Public. Ela foi totalmente grátis por muito tempo. Era uma alegria. Então, sei lá, vamos ver o Uniletroeta. Ele mostra... Ah, que briga. Ah, vou ter que fazer um vídeo novo. Cara, o Leo Patel, esse amigo, ele concentra todas as... ferramentas de SEO e de uma sacanagem. Ele compra o Uber Suggest, o Answer the Public. Ai, gente, eu vou tentar fazer um login via... sei lá. O investimento é muito alto para essas ferramentas? Então, depende muito. Esse Answer the Public é das mais carinhas. Acho que é 99 dólares por mês. Eu acho bem alto. O Samrush... O Samrush... O Samrush, ele tem planos de tudo que é preço. Essas que o Uber Suggest, ele resolve bem para quem não tem o Samrush. Ele resolve bem, ele é mais barato. Acho que ele é por 20 dólares por mês. Uma coisa assim. E uma coisa que eu não falei... Não falei aqui, mas que eu conheço bastante gente que faz. Fiz uma vez há muito tempo atrás. É comprar... Existem, tipo, os grupos de compra de SEO. Então, tipo assim... Pessoal que divide o login, compra, tipo... Group by ferramenta Taurus. Então, uma galera que divide o login. Se tu não quer colocar dado... Conectar com contas próprias tuas, assim, é mais para consultas pontuais. Às vezes, grupos de compra funcionam. Tipo, se tu paga, só 5 dólares, divide o login com a galera. Às vezes. É... Cara, a gente precisa ver o Answer the Public. Porque ele é tudo para todos. Ele é simplesmente o melhor. Cara, e por muito tempo... Eu não sei se alguém já viu essa ferramenta antes, mas era... Ele não era esse cara. Era um velhinho. que ficava se mexendo muito estranho, assim. E... Agora ele trocou para a cara dele. O cara comprou a ferramenta só para botar a cara dele. Isso aí. Achei péssimo. Vamos botar aqui um outro meio... Vamos botar aqui para o segundo. Cara, essa ferramenta, ela simplesmente é tudo. Eu estava com todas as ferramentas logadas. E essa aí... E essa aí... Não vou... Não vou eu. Ué? Você estaria no ponto novo, né? É, eu estou com outro e-mail para ver se eu... Porque a outra não tem a senha. Aparentemente, não tem a senha. Achei curtinho. Ué? Abre o corpo. Enfim. Vou tentar uma última vez com uma senha, que eu acho que pode ser. É, não. Bom, a gente está com a ferramenta, ela está tristemente. Se eu botar aqui, enquanto isso, eu percebo a senha no celular e quando eu mostro uma outra. Olha. Será que era isso que eu estava dando? Ah, gente, não, não. Não. E era? Não, assim, não é possível. Não é possível. Com certeza, humilhada. Humilhada pela tecnologia. Não. Ah, não funcionou mesmo assim. Melhor. Eu estou até me sinto melhor. Essa ferramenta, ela era livre, ela era tudo, ela era simplesmente e aí agora o meu papel fechou tudo e gente, vocês estão vendo, né? O negócio está contra mim mesmo. Sério. Olha. Olha. Acho que agora vai. Não sei. Agora eles vão ficar o nome mesmo. Ah, gente. Ele estava salvo. Não, não. Será? Será? Ah, para. Desisti. Gente, olhem a ferramenta quando vocês chegarem em casa. Basicamente, o que ela faz? Ela mostra todas as buscas relacionadas para pesquisar coisas tipo por quê, como, como, então ele vai te dando uma lista de tipo Coreia do Norte, tudo que é relacionado para por quê também é Coreia do Norte, como também é Coreia do Norte. Então, tipo, ele vai mostrar todas essas sugestões, assim. E é muito fácil e é muito bom para fazer essas produções de AVG. E por fim, uma outra que eu gosto muito e que também essa é grátis de fato, é uma extensão do Chrome que se chama Keywords Everywhere e que ele fica basicamente no Chrome. Cada vez que eu usar o Google para uma coisa tipo, sei lá, Fernando Bolsonaro, não sei, é fraude, eu acho, né, se eu preciso de usar. Ele vai mostrar isso aqui do lado, a tendência de busca, então vejo que o Fernando Bolsonaro bombou muito mais em novembro de 2022, que ele teve um pico aqui em maio, em abril de 2020, não sei o que ele falou neste momento. Ele mostra palavras relacionadas, o que as pessoas costumam procurar também, mãe, profissão, idade, namorada, signo, gente, signo, quem quer saber o signo do que eu vou procurar? No meu Deus. Pivó, sussur, for, e palavras chaves vão ter, opção, teoricamente, um pouco maior de nascimento, data de nascimento, tatuagem, mansão, empresa, então ele mostra seus buscos relacionados e ele também te dá uma tendência, que é interessante quando tu quer, ele dá aquela dificuldade também, enfim, se é uma busca de marca, que é quando as pessoas acabam de gerar a busca de causa do Facebook, elas verem para clicar naquela marca, então é uma extensão legal de ter, se tu quer, tipo, só ficar acompanhando, sei lá, coisas assim, vendo, tipo, o que está crescendo mesmo, então aqui tu começa, quando começou a unha eletrônica, desenho da unha eletrônica, sei lá, muitas coisas, como funciona, como voltar na unha eletrônica, eu amei, as pessoas realmente estão preocupadas de pesquisar como voltar na unha eletrônica, então assim, todas essas ferramentas olham para palavras chaves, olham para essas sugestões relacionadas, que eu acho que é o mais importante, e a partir daí, tudo é possível, a partir daí eu posso, interpretar como está sentindo a conferir uma matéria sobre isso, eu consigo ver, eu uso, por exemplo, essa que eu vou dizer para ver, cara, está crescendo uma busca, uma coisa que eu acho interessante, eu costumo fazer isso no Google Grants, mas também vale para outras coisas, é ver se, tipo, o aumento de, qual é o volume de busca por teste de Covid, em geral, quando o volume de busca por teste de Covid sobe, casos estão subindo, e é bem interessante, tu vê que, tipo, aqui, ó, claramente foi o Omicron, tipo, ó, aquele pico ali que todo mundo teve pós-natal, é a busca de Covid sobe gigantes, e sei lá, eu fiz isso esses dias no Google Grants, mas dá para fazer nessa ferramenta também, só pesquisando aqui, tipo, vendo como está, que é, é isso, de tempo inteiro já acompanha para ver se está crescendo, porque pode ser isso nas coisas que estejam um pouco mais tensas, sabe, então, assim, acho que fica a mensagem de que dá para usar essa estratégia de SEO para produzir conteúdo, para responder a essas dúvidas, e de fato, tipo, servir o leitor dessa forma, mas também dá para usar dados de SEO só para entender o que está se passando no mundo, assim, as pessoas estão precisando mais de teste de Covid, o que as pessoas não sabem sobre o leitor? Não se explica muito sobre várias tendências da sociedade, não necessariamente eu preciso produzir uma matéria sobre isso, se não é o caso, se eu não tenho no site, mas, além de ter muita ideia de pauta, eu preciso entender o que as pessoas estão precisando naquele momento. E eu acho que é isso, que são 17 e 14, não sei se alguém tem outras perguntas, as dores, as dores. Eu tenho uma dúvida, que é relacionada à segmentação. Como é que, se é possível fazer alguma segmentação em todos os cidades de audiência que recebem formativos, qualquer um tipo assim, para um pouco mais da profundidade da audiência, por exemplo, uma audiência que vem direta, por exemplo, beleza, ela chegou, o que aconteceu com ela? A metade foi de esporte, sabe? Ou um estudo segmentado sobre a audiência crítica, sabe? Sim. Há maneiras de fazer isso? Há várias. fazemos muito, fazemos em geral com o Analytics, tá? O Analytics tem uma parte que depende muito da configuração, então, assim, editoria é uma coisa que a gente tem configurado lá, sei lá, tudo que é barro de vídeo é política com o Estadão, dá para configurar, sim, não dá para fazer essa possível só com barro de política, mas a gente configurou no Analytics de uma dimensão personalizada o que é a editoria. Mas, às vezes, se eu não estou com saco para fazer uma dimensão, se eu não tenho uma dimensão personalizada, por exemplo, foi o caso dessa, dessa busca dos, das pautas de lista de deputado e tudo mais, o que eu fiz? Eu pesquisei, tipo, eu fui lá no comportamento, por exemplo, e fui fazendo na mão, tipo, veja, não lembro quanto era, bom, aqui eu não vou conseguir porque não é, eu não estou no Analytics principal, mas eu consigo ver, tipo, eu jogo um Bolsonaro lá na página e vejo o percentual, o percentual do todo, 30% de Bolsonaro. Outro jeito de fazer isso, e que é o mais fácil, é criar essas, esses segmentos no Analytics, que ele sempre vai aparecer aqui em qualquer página do Analytics, e eu posso criar um segmento de novo e configurar com pré-requisitos. Então, por exemplo, eu posso pegar, criar uma origem de tráfego, que é, aqui eu não estou usando campanha e tudo mais, eu quero usar origem direto, deixa eu ver, 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 algumas vezes ele mostra grupo de canais padrões, e eu coloco todos os grupos que contém o Analytics, deixa eu tentar, deixa eu ver, o Analytics Search, vai falar, e aí, ele vai criar um segmento, que ele só vai filtrar pessoas que vieram com o Organic Search, então, eu consigo colocar, salvar esse segmento, e aplicar ele ao Analytics inteiro, então, tipo, ao invés de deixar assim, todos os usuários, ele vai ficar salvo aqui, eu clico nesse, todos os usuários, e seleciono só esse meu orgânico, que ele vai mostrar, que é 14% do total, nesse caso, mas aí, todas as informações, a partir de agora, que eu mexer na Analytics, ele vai estar com esse tipo de orgânico, eu faço isso para a editoria muito, porque eu quero ver só as mais lindas da editoria tal, ou só as mais lindas do blog tal, eu coloco uma condição, todas as URLs que tiverem, não sei o que é esse blog, e faço uma segmentação desse tipo, é o jeito, então, depende muito da necessidade, por isso que eu, particularmente, acho, mais fácil, aprender Analytics, mexer na Analytics, quando tem uma necessidade específica, do que ir, tipo, ah, vamos olhar com Analytics, e entender, porque, cara, ele tem muita coisa, assim, tem muita coisa, dá para fazer essa segmentação, várias formas diferentes, então, eu prefiro ir, ah, eu quero saber a audiência, qual colunista que as pessoas passam mais tempo lendo, é isso, eu vou entender, tipo, o que tem em comum nas URLs dos colunistas, para criar uma segmentação dessa de colunistas, e aí, de repente, ir olhando, é, o comportamento, quais são as páginas mais lidas, outra opção que é boa, é com os relatórios personalizados, o GA4, ele é muito baseado em relatórios personalizados, assim, quase tudo que tem que personalizar, e aí, ele vai selecionando essas condições, assim, mas, o relatório personalizado, eu, basicamente, monto do jeito que eu quero, então, eu crio, tipo, ah, eu quero ver page view, de uma coisa lá específica, visualização de página, da dimensão, sei lá, eu quero ver quebrado por data, e aí, eu posso botar o filtro que eu quiser, tipo, só em, sei lá, que eu não sei quais eram os padrões de URL desse blog, mas, por exemplo, eu posso pegar, de novo, eu posso pegar o canal, o grupo de canais padrão, opa, posso pegar o grupo de canais padrão lá, e jogar, tipo, referral, referral, ou tá que suja, e aí, eu crio um relatório, só com as métricas que eu quero, só com esse filtro, eu acho que, um relatório personalizado, é o melhor, e, ele tem uma questão, que é, muitas vezes, ele vai aparecer essa coisinha aqui, verdinha, que é baseada em 100% das sessões, mas tem muito dado, eu pego um vídeo muito longo, ele mostra a amarelinha, tipo, baseada em 50% das sessões, o resto é diferente, então, nesse caso, faz um relatório personalizado, tu consegue ir aquilo exportar, e pedir um relatório sem amostragem, então, depois de um tempo, tem um limite ali, de quantidade, pode fazer com a análise que quiser, mas ela não é muito, muito baixa não, por exemplo, tipo, e aí, depois ele te dá um alertinha, que ela tá pronto, que ele pede esse dado sem amostra mesmo, então, cuidado, tem que falar com as coisas mais específicas, porque, agora a gente fez, e como é uma hora, as pessoas começam a pegar, dois cursos das sessões, e aí, para real, tudo na verdade é de mentira, acho que é isso, sem dúvidas, tem muitas dúvidas, deixa eu ver essas mais confusas, eu acho que é uma pergunta que fizeram antes, que é só o último ataque que saiu, eu tenho que comentar o posto do artigo, sei lá, eu estou chegando em vários letras, mas como é que, como é que parece, como é que acontece, cara, nesses casos, eu vivo de Google Trends, eu comparo todas as possibilidades, tipo, foi uma coisa que, por exemplo, aconteceu, eu lembro de acontecer com o esporte, de Copa Libertadores, e Taça Libertadores, Taça Libertadores, já foi uma coisa muito pesquisada, ano passado, eu jogo no Google Trends, que é sempre melhor para esses casos, e vejo a comparação, tipo, dias parado, Copa Libertadores, aconteceu isso, com coronavírus, e Covid, no início, estava todo mundo chamando de coronavírus, aqui está os últimos 12 meses, já faz muito mais de 12 meses, que a gente está nessa diferença, ó, coronavírus era aqui em azul, em março de 2020, a gente estava usando coronavírus, quando começou essa cobertura, no caso, para a Sene, a gente usava coronavírus, quando a gente fez esse teste, só que aí, nesse caso, vai ter um movimento contrário, a imprensa começou a mudar, porque as pessoas, porque era o correto, e aí as pessoas passaram a mudar, nesse caso, foi o contrário, mas, por exemplo, a gente ainda tentava colocar coronavírus, normalmente, no primeiro parado, no final da NL, porque as pessoas ainda estavam precisando assim, e depois virou completamente, então, tipo, eu faço essas escolhas, testando no Google Trends, que é o melhor jeito, e aí, é isso, Obrigado.